A analogia do goleiro foi uma que eu usei para tentar explicar por que que mesmo pessoas vacinadas com as duas doses após o período para gerar imunidade, então pessoas que estão plenamente vacinadas assim mesmo podem adoecer e podem até ficar gravemente doentes e morrerem. E isso surgiu quando começou a aparecer alguns casos de pessoas vacinadas que precisaram de internação e casos de mortes e as pessoas ficaram com aquela dúvida, mas poxa, como assim? Estava vacinado? Então a vacina não serve para nada? A vacina não funciona? E isso realmente é um equívoco muito grande. As pessoas têm uma impressão de que vacina é 100%, vacina é mágica. Se eu me vacinei, acabou, corpo fechado, não vou ficar doente. E infelizmente não é assim que funciona. A vacina, ela diminui a probabilidade de você ficar doente, de você ficar gravemente doente e de você morrer. E isso é o que todas as vacinas fazem, não só as de covid. Todas as vacinas funcionam assim. Vacina para sarampo, vacina para rubeula, vacina de catapora, todas elas diminuem a sua chance de adoecer. Elas não zeram. Nenhuma vacina consegue fazer isso, consegue fechar o corpo, deixar a gente completamente protegido. E eu usei muito essa analogia do goleiro para explicar por que que, inclusive, quando a doença está circulando muito, no meio de uma pandemia, esses casos raros da pessoa adoecer, mesmo vacinada, acontecem e vão continuar acontecendo. E qual que é a analogia do goleiro? Imagina um bom goleiro. Como é que você sabe que esse goleiro é bom? Você olha o histórico dele. E o histórico dele é a eficácia desse goleiro. É a frequência com a qual ele costuma defender bola. Daí esse bom goleiro, que tem um super histórico, ele é bom, ele costuma defender super bem. Mas aí ele vai lá num jogo e ele toma um frango. A gente vai concluir automaticamente, esse goleiro é uma droga, ele tomou um frango. Não, olha o histórico dele. Ele é um bom goleiro. A gente sabe que ele é um bom goleiro. Mas nesse jogo ele tomou frango. Isso acontece. Se a defesa do time dele for muito ruim e começar a chegar muita bola no gol, muito vírus, a defesa está ruim. Ninguém usa máscara, ninguém faz distanciamento, o pessoal vai festinha, faz reunião, abraça os amigos. Porcaria de defesa. Vai chegar muita bola nesse goleiro. Vai chegar muita bola no gol. A probabilidade dele errar aumenta muito. Ele vai tomar frango. Isso quer dizer que ele é um goleiro ruim? Não. Ele é um bom goleiro, ele tem uma boa eficácia, mas ele teve uma defesa ruim. Ele estava num ambiente onde estava circulando muita bola, muito vírus. E daí aumenta a probabilidade dele errar. É exatamente assim com a vacina. A gente pode ter uma boa vacina, com um bom histórico, uma boa eficácia, mas ela não é 100%. É igual o goleiro, não é invicto. Em algum momento da carreira eles tomam gol. A vacina também, ela não é invicta. É uma boa vacina. Mas se você coloca ela num lugar onde a defesa do time é uma droga, está circulando muito o vírus, a probabilidade de você encontrar quando ela falha, de você enxergar as falhas dela, é muito maior. Então é isso que está acontecendo. A gente está num ambiente de alta circulação da doença, com vacinas que são boas, mas que não são perfeitas, porque nenhuma vacina é. E aí E aí E aí E aí E aí